Fala galera, beleza? Fernando Rodrigo na área, novamente trazendo mais um capítulo de Batman, dessa vez galera, vamos continuar dessa parte onde terminamos o último capítulo, né? E temos que ir para cá. Espantável, tá acabando com a delegacia, cara. Me observe, destruíram o departamento e todos os covardes que estão lá dentro. Oráculo, o gerador foi destruído. Droga. Tudo bem, tem um gerador na garagem subterrânea, mas ele deveria estar online. Estou a caminho. Parece que a entrada da garagem embaixo de você está enterrada. Você pode acessar o gerador por lá. Tá ok. Por baixo, então. Ai tá, não está exagerando. Eu nem vi o drone ali, quer dizer, eu até vi, mas eu tinha dado o comando do bicho sair pulando. Morreu. Morreu. Bem, acidentes acontecem. Até não abate família. O que é, fecha, fecha tudo agora. Vou confirmar, Batman. Agora a gente vai seguir direito. O que é esse comando aqui? É diferente do outro, cara. E aí, galera, ó. Aqui já foi. Não é nada. Caraca, peraí, deixa eu ir com calma aqui. Vai ser bem rápido, eu juro. Vai ser bem rápido, eu juro. Vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido, vai ser bem rápido. É diferente do outro lado. Vai ser bem. e pronto começa a apertar os botão com tudo aqui olha aí não dá nem tempo de... Fala sério Batman vou te tirar daqui vá para o carro e... o que? não o que houve? uma vulnerabilidade na rede da milícia de idiotas acho que consigo invadir os drones deles ótimo, prepare-se para lutar get ratified vem cá mano tá pronto Batman pronto vou estar lá fora lutando ao seu lado 5 4 3 2 1 vamos acabar com isso iniciando o ataque do drone caraca tem guitarra você é louco calcula atingiram pelou atingiu o drone primitípio vocês vão te até O que é isso? 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 E Batman, o mundo deles vai desmoronar. Drone pronto pra explodir, Batman. Atire. Batman, abateu um cascavel. Exploído. Invadindo o drone. VRM ativado e pronto. Atire no tanque. Protocolo de invasão iniciado. Drone abatido. Senhor, precisamos impedir a invasão. Tudo estará acabado. Nada mudou, o sargento. Caraca, que treta, mano. Cara, essas batalhas são muito loucas. Ah, não. Sai só cedo essa tela. Por que cena triste? Tem que melhorar o Batmóvel. Tem que ganhar esses pontos aqui. Ah, não sei o que não. Tomara que não volte tudo de novo, né? 3, 2, 1... Vamos acabar com isso. Tô atacando ele. Iniciando invasão. Batman, prepare-se. É só disparar. Peguei. Brecha no sistema. Alguém entrou nele. Não consigo. Assim que arrasteio a fonte, ela muda. Bábara. Não pode mais manter a esperança deles, Batman. Não aguenta com medo e abandonados. Reflita sobre o seu fracasso. Batman, sobrecarreguei as células de energia do tanque. O disparo vai ativar o P.A.R. Não pode impedir, Batman. O mundo deles vai desmoronar. Tanque invadido e totalmente opcional. Alvo selecionado. Cascadão desativado. Senhor, precisamos impedir a invasão ou tudo estará acabado. Nada mudou, sargento. Reduza esse difícil apoio e a batalha será feita. Alvo selecionado. Alvo selecionado. A gente dá conta. Os que lutam ao seu lado ainda acreditam em você. Eu vou mostrar, mas que essa crença não tem sentido. Várias unidades desativadas. Status crítico, apontando ordens. Chegou a hora. Mande o celular. Se chegou, não é atingido. Não tem mais lugar pra você fugir. Caraca, conseguimos. Não sobrou nada, senhor. Nada. Você fez a sua parte. Agora Batman fará a dele. E agora a gente volta? Três destruídos. Conseguimos. Não espera. Batman, o espantalho posicionou inimigos no telhado. Querem passar pela trava de segurança. Caraca. Vamos detê-los, mas não há muito tempo. Vamos lá, então. Batman, conseguimos funcionar de segurança e serviços no telhado. Elimine os desgraçados. Você tem que atraí-los. O que é isso? A luta acabou. Ele tá vindo. Caraca. O que você tá fazendo? Deixa a gente entrar. Tô tentando. Atirem as malditas nombradiças. O elevador tem que estar intacto. Você disse que ia invadir. Deixa comigo. Se afastem. Eu vou chego. Taquem ele. Pra cima dele. Toma. Ai. Não, eu te peguei. Ah, fala sério? Caraca, mano! Vai, Batman! Quebra meu braço! Pronto! Choque, Batman! Vai, Batman! Ei! Acorda! Não! Não! Evite! Não! Acerta, mano! Oh, che... Meu! Ufa! Mais capanga, cara! Eita! Tem que ser diferente, hein? Somos os melhores, morcego! Não vai superar a gente! É o melhor mais! Não, não, cara! Lá da mãe! Lá da mãe, mano! Lá da mãe... Tem que ser diferente... Lá da mãe! Que vidas! Tô! Quanto tempo, vixo do bão! Tô! Tô! Vai, me bate! Agora, oraco. Não é tão durão agora, né? Pronto pra levar um choque? Não vai fugir dessa vez, Batman! Eu vou te quebrar. Ah, não, mano, que treta, cara. Filhas da mãe? Esse vidro do cara é muito triste. Tranquilo. Não vamos entrar em pânico. A segunda leva de inimigos é embaçada. Mas, caralho. Ataque em ele! Você vai fritar! Não vai derrotar depois disso! Vou te fatiar! Vou te fazer sangrar! Levanta! Troca de armas! Trocando de armas! Não vai derrotar com eles! Oráculo, agora! Trabalho. Trocando! Não vai derrotar. Não vai derrotar. Não vai derrotar. Deixa de ver se esmangrar. Aqui, ó. Agora, você vai fritar. Isso não foi nada. Eu não vou derrotar. Eu não vou derrotar. Na calma a gente faz as coisas melhor O que é? Estou a caminho Começou a chorar Máscara vermelha O espantalho está comandando tudo Ele está tomando as decisões Aquele cara não pode dar as caras aqui novamente Bem pessoal Vou ficar com a série gameplay por aqui Terminando mais um capítulo E no próximo capítulo a gente se encontra Beleza? Muito obrigado por todos Fiquem com Deus Até mais Fui